Foi no cruzamento das ruas Caramuru e Oswaldo Aranha, na área central de Pato Branco, próximo a uma hora da tarde. Momento de grande movimentação de veículos e pedestres. A colisão envolveu esta duster e este caminhão-furgão. Danos materiais. O SAMU chegou a ser acionado, mas ao chegar ao local, os envolvidos dispensaram atendimento médico.